A CPI da Covid-19 pode ser prorrogada por mais 90 dias. De Brasília, Levi Guimarães. Nesta semana, a CPI deve se aprofundar nas investigações do caso Covaxin, denunciado pelos irmãos Miranda, e do caso Davat, alvo de um suposto pedido de propina pelo ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Amanhã, a comissão ouve a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. A Precisa foi a intermediária nas negociações pela Covaxin, que teriam provocado pressões atípicas para sua aprovação, segundo denúncia do servidor Luiz Ricardo Miranda. Na quarta-feira, quem depõe é o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que se reuniu com diretores do Ministério da Saúde para negociar vacinas da AstraZeneca em nome da Davat Medical. Na quinta, será a vez do tenente-coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde, que também teria envolvimento no caso. O depoimento de sexta-feira ainda não está marcado, mas a intenção dos senadores é que seja com o representante da Davat no Brasil, Cristiano Carvalho. Ainda nesta semana, há expectativa da prorrogação das atividades da CPI por mais 90 dias. Para que isso aconteça, basta o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ler em sessão plenária o requerimento feito pelo senador Randolfo Rodrigues e assinado por 34 senadores, sete a mais que o mínimo necessário. Membros do colegiado esperam que a autorização seja dada amanhã. Inicialmente, a CPI encerraria os trabalhos no dia 7 de agosto. Portanto, caso a prorrogação seja confirmada, pode ir até novembro. Rodrigo Pacheco admite que não vai criar obstáculos. De minha parte, não há nenhuma intenção de prejudicar o trabalho da CPI, tanto que o requerimento de prorrogação feito pelo senador Randolfo Rodrigues, tendo o critério objetivo, os requisitos de fato determinado e de número de assinaturas suficientes, ele será lido no plenário a tempo, inclusive, de dar a solução de continuidade para a CPI. Definitivamente, não é a intenção da presidência interromper o trabalho, caso seja a condição própria de prorrogação. A semana também deve definir se a CPI vai ou não funcionar durante o recesso parlamentar, que acontece de 17 a 31 de julho. Isso vai depender da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso. Caso a LDO seja deliberada, o recesso acontece e a CPI não pode funcionar durante o período. Caso contrário, adota-se o chamado recesso branco e a comissão pode continuar as atividades. De Brasília, Levi Guimarães.